José de Arimaté Dez anos depois As duas nascentes que surgiram do coração de Jesus No coração do Nazareno havia duas nascentes A de seu parentesco com Deus, a quem ele chamou de pai E a do amor, que ele combinou com o reino do mundo sublime Quantas vezes eu pensei, nas minhas horas solitárias Dele e segui aquelas duas molas que emanaram de seu coração A beira da primeira primavera, encontrei minha alma E minha alma já era um mendigo errante E uma princesa em seu jardim Então eu segui a segunda primavera No caminho eu encontrei um homem espancado e despojado por ladrões Mas com um sorriso inefável em seus lábios Quando saí, conheci os mesmos ladrões Serra que em seus rostos havia sucos de lágrimas Não choravam por ninguém Então eu ouvi o murmúrio dessas duas molas Em minhas profundezas e eu estava cheio de alegria E quando visitei Jesus, antes de ser prisioneiro por Pôncio Pilatos e pelos clérigos Conversamos muito o dia inteiro sobre inúmeras coisas E quando me aposentei, sabia que eu era o Rabino e o Senhor desta terra em que vivemos O cedro sucumbiu de muito e muito tempo Mas seu amanhecer durará sempre e absorverá os quatro pontos cardeais da terra Até a eternidade Eurgios de Beirute Estrangeiros Jesus estava com seus discípulos na floresta das Oliveiras Atrás do cerco da minha casa Quando seu sermão começou, levantei-me para ouvi-lo Eu o teria reconhecido no local Porque seu nome havia se espalhado em nossas costas antes de ele fazer sua primeira visita Quando ele terminou, eu vim até ele e disse Venha comigo, Senhor, e honre-me com sua presença Ele olhou para mim sorrindo e disse Não hoje, meu amigo, não será hoje Em suas palavras havia benção E eu senti sua voz me envolver como um manto de lã em uma noite glacial Então ele observou seus discípulos e falou com eles assim Veja este homem que, sem nos ver, não acredita que sejamos estranhos Tanto que nos convida para sua casa Realmente, digo-lhe, no meu reino não haverá estrangeiros Nossa vida é a de todos os homens Fomos conhecidos por todos eles e amá-los Os atos dos homens são nossos primeiros atos, íntimos e públicos Peço-lhe para não ser um eu, mas vários E para ser o dono da casa e aquele que não a tem O agricultor e o pássaro que persegue os grãos antes que eles repousam no chão Aquele que dá com generosidade e alegria E aquele que recebe com inteligência e sem humilhação A beleza do dia não se limita ao que você vê, mas entende o que os outros veem também É por isso que eu lhe dei escolhido entre os muitos que me escolheram Ele olhou para mim, sorriu uma segunda vez, e disse Tudo o que eu disse eu também digo a você, porque você também vai se lembrar das minhas palavras Eu implorei-lhe novamente Honrar a minha casa com sua presença, Senhor E ele respondeu Conheço sua alma e é o suficiente para eu ter visitado seu prefeito Quando ele partiu, ele acrescentou Deus gostaria que sua casa fosse uma casa grande Para que ela possa hospedar sob o seu teto todos os peregrinos da terra Maria Madalena Sua boca era como o coração de uma granada A boca dele era como o coração de uma granada As sambras de seus olhos eram muito profundas e ele era doce e terno como o homem que tem certeza de sua força Em meus sonhos, vi todos os manarcas do mundo ficarem, respeitosamente, diante dele Gostaria de falar do seu rosto, mas como posso fazer isso? Era como a noite sem escuridão e como o dia que não conhece a agitação do dia Era um rosto triste, mas cheio de alegria Lembrou-me bem como ele uma vez levantou o braço para o céu, mas ele não tinha seus dedos, pareciam ramos de cinzas Lembrou-me bem quando ele mediu a água com seus passos, não parecia que ele estava andando Ele próprio era um caminho no outro caminho da mesma forma que a nuvem que flutua na terra e desce sobre ela para aninhá-la e infundi-la com vida Mas quando cheguei a ele, ele era um homem cujo semblante energético disparou confiança e fortaleceu os olhos que o viram Quando ele me viu, ele me perguntou O que você quer, Maria? Eu não respondi a ele Minhas asas dobraram sobre meus segredos e o calor correu através do meu corpo E como eu não podia suportar sua luz, eu o deixei e continuei minha rota Naquele momento eu senti toda a imprudência fugir de mim e permanecer apenas minha modéstia E o desejo de estar sozinho para que seus dedos tocassem as cordas do meu coração De Josão, o Nazareno a um Romano Vida e espaço Meu amigo, você é como todos os romanos, você quer imaginar a vida em vez de vivê-la E você escolhe governar a terra antes de ser governado pelo Espírito Você prefere conquistar as aldeias e ganhar as maldições de seus filhos Do que ficar em Roma e viver feliz e abençoadamente Você que só pensa nos exércitos e navios conquistados que cruzam os mares Como você pode então entender Jesus de Nazaré, o homem modesto, o homem humilde e solitário Aquele que veio, não com exércitos ou séculos Para construir um reino em cada coração e um império no espaço livre de cada coração Como você pode entender que o homem, que não era um guerreiro, mas veio armado com a força do céu Ele não era uma divindade, mas um homem como eu e você Mas nele a mirra da terra fundiu-se com a resina do céu E em suas palavras nossa gagueira foi misturada com o sussurro de E em suas canções ouvimos uma voz imensurável Sim, eu não sei o que fazer Jesus era um homem, não um Deus E nele está nossa surpresa e admiração Mas vocês romanos se maravilham apenas com os deuses E nenhum homem lhe causa admiração É por isso que você não pode entender o Nazareno Jesus assumiu a juventude do pensamento E você só possui a velhice do pensamento Hoje você nos governa, mas vamos esperar mais um dia Quem sabe se este homem que não lidera exércitos ou comanda séculos não governará o mundo amanhã Nós, que seguimos o Espírito, navegaremos com nosso suor E com gotas de sangue, toda a terra, em nossas jornadas atrás dele Roma rastejará no chão como os ossos de um esqueleto Sofreremos muito, mas nos armaremos com paciência e triunfo E Roma será derrotada No entanto, se Roma, em sua queda e humilhação Pronunciar seu nome Ele respirará em seus ossos uma nova vida Para que ela possa se erguer novamente e ser uma cidade viva entre as cidades Tudo isso será feito pelo meu compatriota Jesus Sem precisar de exércitos ou escravos para remar em suas galés Porque ele estará sozinho Efraim de Jericó O banquete do segundo casamento Quando ele chegou pela segunda vez em Jericó Fui cumprimentá-lo e dizer-lhe Mestre, meu filho vai ter uma esposa amanhã Peço que nos honre com sua presença no banquete Como a vez que honrou o casamento de Cana da Galileia E ele respondeu É verdade que eu estava presente uma vez em um casamento Mas eu não vou assistir a outro E menos hoje que minha alma é uma noiva Insistiu Eu imploro, mestre, para ir ao casamento do meu filho Ele sorriu Como se em seu sorriso havia uma censura e perguntou Porque você está me implorando Você não vai ter vinho suficiente Os jarros e versos estão cheios, mestre, mas Quem sabe Talvez esteja indo Sim, eu vou assistir Sim, eu vou assistir se seu coração fosse um altar em seu templo No dia seguinte, meu filho se casou Jesus não compareceu ao banquete de casamento E apesar de muitas pessoas vindo Pareceu-me como se não tivesse havido ninguém Na verdade, eu mesmo, que recebi os participantes, não estava no casamento Sabe-se lá Talvez meu coração não fosse um altar quando o convidei E só eu queria testemunhar um segundo milagre em minha casa Barco, comerciante de pneus Comprando e vendendo Na minha opinião, nem os judeus nem os romanos entendiam Jesus Nem seus próprios discípulos Embora hoje eles pregam em seu nome Os romanos o assassinaram E nisso cometeram um grave erro Os galileanos queriam torná-lo Deus E este foi outro erro Jesus era o coração do homem Eu naveguei os sete oceanos com meus navios Já lidei com reis e príncipes Bem como com vigaristas e perdularias Nas cidades mais distantes Mas não conhecia nenhum homem que entendisse os comerciantes Assim como Jesus Uma vez eu ouvi relacionar esta parábola Um comerciante viajou para um país estranho Ele tinha dois criados Para cada um ele deu um punhado de ouro e disse Eu vou para uma terra distante em busca de lucro Fazer o mesmo por outras partes Com esse dinheiro Seja astuto e meticuloso em seus negócios Tanto em dar quanto em receber Depois de um ano O comerciante se reuniu com seus dois servos E eles perceberam o que tinham feito Eu, disse um deles, negociei com o ouro que você me deu Comprando e vendendo E este é o lucro Esse utilitário é para você Por ter usado bem o capital Você foi fiel a mim e a si mesmo Eu, disse o outro servo Tinha medo de perder seu ouro E por isso não comprei nem vendi Aqui você tem seu ouro intacto E nesta bolsa Homem de pouca fé Se você tivesse negociado e perdido Teria sido mais rentável do que não fazer nada Porque como o vento espalha a semente e espera pelo fruto Deve ser um homem comerciante Teria sido melhor para você servir os outros Quando Jesus falou assim Sem ser um comerciante Ele revelou o segredo do comércio Seus exemplos evocavam cidades distantes E países que eu não conhecia em minhas viagens Mas eu o senti mais verdadeiramente do que minha casa e herdeiros Mas o jovem Nazareno não era um deus E me dói que os discípulos daquele homem justo e sábio Pretendam torná-lo uma divindade Fumia, Piton de Sião Aos seus companheiros Empunhar suas flautas Que eu quero cantar Toque as cordas de prata e ouro Taned que eu quero cantar A memória do bravo homem Que matou o selvagem do vale E então sentou-se Para contemplar Ó com misericórdia Tempere seus alaudes Para cantar Para o carvalho alto Que fica nas alturas Vamos cantar Vamos cantar para a memória do homem Cujo espírito toca os céus E cuja mão cerca o mar Aquele que beijou os lábios pálidos da morte Mas que hoje treme diante da boca da vida Tempere seus alaudes para cantarem juntos Para o bravo caçador que está na colina Que caçou o animal com sua flecha invisível Extraindo a garra e a presa Tempere seus alaudes para cantar todos juntos Para o jovem corajoso que superou as cidades das montanhas e das planícies Empilhados como cobras na areia E que ele não lutou contra anões Mas contra gigantes famintos e sedentos por nossa carne e sangue E que era como o primeiro falcão dourado que só briga com aguias Porque suas asas são grandes e orgulhosas e não querem ser punição dos fracos Tempere seus alaudes para cantar juntos a canção do mar e a inundação Os deuses morreram e hoje dormem em paz na ilha esquecida No mar abandonado Mas ele está sentado em um trono triunfante Ele estava em sua juventude Porque Espringa ainda não lhe tinha dado uma barba Seu verão era um adolescente em seu campo Tragam seus alaudes para cantarem juntos para a tempestade Que na floresta destrói os segmentos seco e nu Enquanto deixa as raízes se alimentarem da seiva do solo Tome seus alaudes para cantar juntos o hino eterno do nosso bem amado Parem, companheiros, e não toquem mais nas cordas Deixe seus alaudes Não podemos cantar para ele agora Para o fraco sussurro de que suas canções arrancam Não atingem sua tempestade E não tem força para penetrar na majestade de seu silêncio Deixe seus alaudes e venha até mim Quero repetir aos seus ouvidos suas parábolas E cantar para você seus exemplos Pois a reverberação de sua voz é mais profunda do que o nosso amor Benjamim, escreva Permita que os mortos enterrem seus mortos Dizem que Jesus era inimigo de Roma e do judaísmo Mas digo-lhe que ele não era inimigo de nenhum homem ou de qualquer tipo de pessoas Eu mesmo o ouvi dizer As aves do espaço e picos altos não lidam com cobras em suas cavernas Permita que os mortos enterrem seus mortos E quanto a você, enrole-se na roupa do seu eu mesmo entre os vivos E suba para o alto Eu não era seu discípulo Mas eu o segui com a multidão que foi atrás dele para ver seu rosto Ele olhou para Roma e para nós escravos de Roma Como quando o pai olha para seus filhos lutando uns contra os outros por causa de um brinquedo Jesus era maior que a província e o estado Era maior que a revolução Ele vivia sozinho em sua aposentadoria e era uma vigília perfeita Ele chorou por tudo o que não choramos E sorriu para nossa rebelião e desobediência Jesus foi o início de um novo reino na terra Que nunca vai acabar Ele era filho e neto de todos os manarcas que criaram o reino do Espírito E nosso reino só será governado pelo Espírito Zacarias A sorte de Jesus Você acredita pelo que é dito em sua presença Mas seria melhor acreditar no que não é dito Porque o que é que as pessoas silenciosas estão mais perto da verdade do que suas palavras E você me perguntas Ele não procurou o seu destino Mas aceitou-o como o fazendeiro que, enterrando seus grãos no coração da terra Aceita o inverno e, em seguida, a primavera e, finalmente, a colheita Seu grupo consistia de homens dos vales da Galiléia e dos baracos do Líbano Nas mãos de nosso Mestre Eu não sei o que fazer Ele poderia nos dizer Voltem para suas casas, pois o mundo não está pronto para me receber Eu vou voltar em mil anos Enquanto isso, ensine seus filhos Vamos a saber como esperar pelo meu retorno Tudo isso ele poderia ter nos dito se quisesse Mas ele sabia que, para construir o templo invisível Era necessário que ele se colocasse como uma pedra da fundação em suas fundações E então fosse as pedras do cimento reforçado Ele também sabia que a seiva de sua árvore, cujos ramos sobem para o céu Vem apenas de suas raízes É por isso que ele derramou seu sangue sobre eles Sem fingir fazer qualquer sacrifício com ele Mas para ganhar mais um prêmio A morte revela os mistérios e a morte de Jesus revelou o mistério de sua vida Se ele tivesse fugido, você e seus inimigos teriam triunfado para o mundo É por isso que ele não fugiu Porque ninguém ganha tudo sem ter dado tudo Jesus foi capaz de escapar da morte e viver até sua velhice completa Mas ele sabia a virada das estações e queria cantar a canção de sua alma Que o homem armado enfrenta um mundo desarmado e se recusa a derrotá-lo por um curto período de tempo E depois conquistar o mundo e os séculos E agora você realmente quer saber quem matou Jesus Se foram os romanos ou os sacerdotes de Jerusalém Saiba que não foram eles Mas a humanidade na íntegra se reuniu aos pés de Golgota para lhe pagar veneração Jonathan Entre os lílios da água Um dia eu estava com minha amada remando em um lago de água doce Cercado pelas colinas do Líbano Passamos por baixo dos salgueiros chorando Desfrutando da sombra fria que foi desenhada ao nosso redor Enquanto eu remado e o rei Farteslizou Meu amado cantou assim Que outras flores, além dos loutos do Nilo Conhecem a água e o sol Que outro coração, se não o seu Conhecerá a terra e o céu Olha, meu amado Essa flor dourada que flutua entre o céu e a profundidade mansa do lago Assim como nós, você e eu Nadamos entre meu amor Que foi desde o início e continuará até o fim dos tempos Mova seu remo Meu amor Que eu toque meu alaúde E assim seguiremos o salgueiro chorando e o lírio da água Em Nazaré há um poeta cujo coração é como a flor de lótus Ele é um poeta que conhece a alma das mulheres E sabe de sua sede que brota das águas e sua fome pelo sol Apesar de seus lábios estarem fartos Dizem que ele vive na Galiléia Mas eu digo que ele está remando conosco Olhe para mim, meu amado Olha, onde o salgueiro se inclina e sua sombra é resumida na face do lago Lá esse poeta se move, assim como balançamos suavemente neste barco Como é lindo e charmoso conhecer a juventude da vida, minha amada, com sua alegria de cantar Quanto anseio que seus reimos permaneçam eternamente em suas mãos Se tenham entre meus dedos as cordas do meu alaúde, onde os lós do nilo sorriem, sob os raios do sol, e o salgueiro brilha na água, acompanhado pela reverberação das minhas cordas Bru, meu amado, eu quero tocar meu alaúde Em Nazaré há um poeta que nos conhece e nos ama Bru, meu amado, quero rasgar a canção mais doce das cordas do meu alaúde Joana de Belém Anos 73 Minha tia em sua juventude Minha tia nos deixou quando era jovem para ir morar em uma cabana perto de um vinhedo, na herança de seu pai Ela vivia sozinha e era muito frequentada por camponeses, a quem ela curou seus males com ervas frescas ou com raízes e flores secas ao sol Os camponeses acreditavam que ela era uma profetisa, mas não faltava aqueles que acreditavam que ela era uma feiticeira e bruxa Um dia meu pai me ligou e disse Leve esses pães de trigo para minha irmã, com esse pote de vinho e essa cesta de passas Carreguei todo o meu burrito e fui para a cabana da minha tia, que ficou muito feliz em me ver Enquanto eu me sentava com ela na sombra, um homem passou e cumprimentou minha tia, dizendo Boa tarde, e bençãos da noite para você Minha tia levantou-se respeitosamente e respondeu Boa tarde, senhor dos bons espíritos e vencedor dos ímpios Aquele homem olhou para ela com um olhar doce e seguiu seu caminho Eu ri no meu coração porque eu achava que minha tia era louca, mas hoje eu sei que eu não estava Ele sabia que eu tinha rido em minha alma e me repreendeu ternamente Ouça-me, minha filha, e aprenda comigo o que vou lhe dizer Aquele homem, que passou diante de nós neste momento, como a sombra de uma águia que voa entre o sol e a terra Derrotará os seis ars e seu império Ele derrubará o touro alado dos caudianos e o leão com a cabeça do homem do Egito E governar o mundo Esta terra em que ele caminha sucumbirá E quanto a Jerusalém, que fica soberbamente em suas colinas, sucumbirá repudiada pela fumaça diante do vento desolado Quando ele parou de falar meu riso calmamente virou-se, e eu perguntei Quem é esse homem, de que país ele é e de que tribo ele vem? Como ele conseguirá derrotar os grandes reis e os reinos opulentos Ele nasceu neste país, mas já o tínhamos visto nos sonhos de nossos anseios antes de vir para este mundo e desde o início dos tempos Ele é de todas as tribos e não pertence a nenhuma Ele ganhará com sua palavra de verdade e com o fogo de seu espírito E de pé, imóvel como uma rocha, ele acrescentou Perdoe-me o anjo de Jeová Estas palavras, eles vão matá-lo e envolver sua juventude com as mortalhas E ele dormirá ao lado do coração tranquilo da terra E ele será lamentado pelas donzelas da Judéia E levantando os braços para o céu, ele continuou Mas só seu corpo físico morrerá Seu espírito subsistará e ele sairá com suas legiões desta terra onde o sol nasce Aquele em cujo horizonte ele morre ao pôr do sol E seu nome será o primeiro entre as nações Minha tia era uma profetisa idosa quando ela me disse essas palavras Enquanto eu era apenas uma garotinha, um campo virgem e selvagem e uma pedra que ainda não tinha sido usada em nenhuma parede Tudo o que vi naquela época no espelho de seus pensamentos Jesus ressuscitou e levou a humanidade à terra onde o sol morre E a cidade que o entregou aos seus inimigos foi reduzida a escombros Na sala onde ele foi condenado à morte cercado por corujas e corujas Enquanto a noite derrama o andaco de seu coração como lágrimas em mármore despedaçado Hoje estou velho, curvado pelo peso dos anos Meus pais morreram e meu povo foi extinto Depois daquele dia eu ouvi apenas uma vez e ouvi sua voz Mas ele não tinha isso aconteceu em um planalto em uma colina Quando ele estava se dirigindo a seus discípulos e amigos E apesar da minha velhice atual e da solidão amarga Ele me visita em meus sonhos Ele vem a mim como um anjo branco Silencia o terror com sua graça Das minhas noites e me transporta para um mundo elevado Povoado por sonhos sublimes Eu ainda sou um campo sem cultura e uma fruta branda Ainda colado ao ramo Tudo o que possuo é o calor do sol e a memória daquele homem Eu sei que no meu povo não haverá mais reis Nem messias, nem sacerdotes superiores Como minha tia previu Pois sairemos deste mundo com o fluxo dos rios E eles eternamente esquecerão nossos nomes Mas aqueles que cruzarão os mares de Jesus em seu próprio fluxo Deixarão sua memória no mundo Manais, um advogado de Jerusalém Os discursos e gestos de Jesus Mais de uma vez ouvi ele falar A palavra estava presente em seus lábios o tempo todo Eu o admirava mais como homem do que como líder Porque não gostava de seus sermões Talvez eu não os tenha entendido bem Porque eles superaram meus pensamentos Além disso, não preciso ou pretendo que ninguém me aconselhe Mas o que mais me deslumbrou nele foram seus gestos e sua voz E não os argumentos de seus discursos Eu gostei, mas não me converteu Porque é ambíguo, lírico e muito relutante É por isso que não penetrou nas minhas ideias Conheci muitos como ele Mas eles não eram tão consistentes em seus princípios Nem tão perseverantes e persuasivos em seu trabalho Como eles eram firmes em suas lutas Eles também encantaram seu público Mas não chegaram ao templo dos espíritos O que é lamentável é a perseguição de seus ferozes inimigos Que pedem sua morte Não acredito que seja necessário eliminar aquele homem E que a hostilidade dobrará sua força E transmutará sua doçura em um poder avassalador Não é estranho que com sua dialética de oposição Ele tenha encorajado um homem que não os possuía E criou asas para ele Não conheço seus inimigos Mas estou convencido de que por medo deste homem Que nunca fez mal a ninguém Eles lhe deram força para torná-lo um grande perigo para todos eles Naftali de Cesareia Um homem que odeia o nome de Jesus Aquele homem cuja memória preencheu seus dias E cuja sombra o acompanha em suas noites É o fio na minha boca No entanto, você mortifica meus ouvidos Me contando sobre ele E perturba meus pensamentos Referindo-se às suas ações Não tolero ouvir nada do que ele disse E, acima de tudo, o que ele fez Nomealo me incomoda tanto quanto o nome de sua cidade Não quero ouvir nada sobre ele Porque você faz um profeta de um homem que era apenas uma sombra Porque você vê uma torre em uma pilha de areia e um lago na concavidade Produzida pelos passos de um cavalo Onde algumas gotas de água foram amontoadas Eu não odeio o eco que reverbera nas cavernas dos vales Nem as longas sambras que desenham as horas do pôr do sol Mas eu não quero ouvir o absurdo ou manifestações que enchem suas cabeças Nem eu gostaria de pensar no efeito que poderia ter em seus olhos O que Jesus disse que Hileu não teria dito antes E que sabedoria aquele nazareno proclama que não foi proclamado antes por Gamalael Qual é a comparação entre suas palavras indecisas e sua gagueira com a voz de Filo Que simbalos ele jogou sem, antes de nascer, não sendo tocado pelos outros Ouço o eco que reverbera nas grutas dos vales silenciosos E eu contemplo as sambras que o pôr do sol desenha na terra Mas não suporto que o coração daquele homem encontre um eco em outros corações E não admito ouvir o espectro dos feiticeiros charlatãs que se autodenominam profetas Quem ousa falar depois de Isaías, ou cantar depois de Davi A sabedoria nascerá de novo, depois que Salomão se reunir com seus pais E o que podemos dizer sobre nossos profetas, cujas línguas eram punhais, e chamas de fogo seus lábios Eles deixaram um único espeto para este gliner da Galiléia Ou alguma fruta caiu para aquele mendigo do norte Ele não sabia nada além de quebrar para si o pão que antes dele nossos ancestrais tinham assado E derramar o vinho do vinhedo que seus pés santos espremiam Eu respeito mais o oleiro e não aquele que compra a anfora E eu reverenjo mais aqueles que estão sentados diante de seus tirs e não as pessoas preguiçosas que são eles usam seus tecidos Quem era Jesus, o Nazareno e quem é ele? Ele é um homem que não se atreveu a viver defendendo suas ideias É por isso que ele encontrou sua morte, sua única merecida Portanto, peço que não mortifique meus ouvidos com o que aquele homem poderia ter dito e feito Meu coração está cheio de graça dos profetas sagrados de antigamente E isso chega a mim João, o amado discípulo Na velhice Jesus, a palavra Você me pede para lhe contar sobre Jesus Mas como posso enganar ou afogar a canção do amor divino que encheu o universo Com essa palheta oca Em todos os eventos dos vários aspectos do dia Jesus viu o Pai presente diante dele Ele viu nas nuvens e na sombra das nuvens flutuando sobre a terra Ele viu o rosto do Pai refletido nas piscinas paradas e nas pegadas de seus pés marcados nas dunas E muitas vezes ele fechou os olhos para contemplar esses olhos da Vinos A noite falou com ele, com a voz do Pai e em sua solidão ele sentiu os anjos que o chamavam E quando ele procurou descansar no sonho ele ouviu o sussurro dos céus naquelas horas Ele muitas vezes se sentia muito feliz em nossa empresa e nos chamou de irmãos Olha, então, como a palavra, que no início era como Deus nos chama de irmãos Que são apenas certas sílabas humildes proferidas ontem Você pode me perguntar por que eu o chamei de palavra primordial Para ouvir, no início Deus se movia no espaço e de seu movimento imensurável a terra e suas estações nasceram Pela segunda vez Deus se moveu e a vida surgiu E o anseio pela vida procurou ansiosamente a altura e a profundidade Para que Deus pudesse possuir o maior de todos os maiores de si mesmo E então Deus falou, e o homem foi uma de suas palavras Um espírito feito do Espírito de Deus E quando ele falou assim, o Messias foi sua primeira palavra, uma palavra perfeita E quando Jesus, o Nazareno, veio ao mundo Ficou conhecido do nascimento da primeira palavra que saiu da boca de Deus E a voz da palavra foi concebida em carne e osso Desta forma, Jesus, o ungido, é a palavra primordial com a qual Deus falou ao mundo Da mesma forma que a macieira de um jardim, que floresce e dá frutos Diante das outras árvores, por um dia, e no jardim de Deus, naquele dia, havia um ciclo completo Sim, somos todos filhos do Altíssimo Mas o ungido foi seu primeiro filho, que, encarnando no corpo de Jesus O Nazareno, viveu entre nós e a quem vimos com nossos próprios olhos Digo tudo isso para que você possa entendê-lo Não só com o pensamento, mas também com a alma O pensamento pesa e mede, mas o Espírito chega ao coração da vida e abraça seus mistérios Porque a semente do Espírito não morre O vento sapra e, em seguida, se acalma E o mar tem sua vazão e fluxo, mas o coração da vida é um círculo sereno e iluminado por estrelas firmes e eternas De manos de Pompeia a um grego Os deuses dos semitas Os judeus são como seus vizinhos fenícios e árabes Eles não permitem que seus deuses descansem por um momento nas asas dos ventos Eles se preocupam demais com eles e brigam por questões de oração, adoração e sacrifício Nós romanos, enquanto isso, estamos ocupados construindo os templos com preciosas pedras de mármore Para nossos deuses, enquanto vemos aqueles povos semita passarem seu tempo discutindo sobre a natureza de seu Deus Os romanos, em nossas horas de amor e paixão por nossos deuses, cantamos e dançamos nos portões dos templos de Júpiter, Juno, Marte e Vênus Por outro lado, eles, nessas horas, usam pano de saco e cobrem suas cabeças com cinzas, gemendo e xingando no dia em que nasceram Mas Jesus, aquele homem que provou ao seu povo que Deus é um ser que ama felicidade e prazer, foi perseguido e crucificado por eles Essas pessoas não querem ser felizes com um Deus feliz, e é estranho que os companheiros de Jesus e seus próprios discípulos, que conheciam sua alegria e ouviam seu riso, atribuam uma imagem a sua dor e a adoram Com essa imagem eles não se levantam para seu Deus, mas o baixão ao nível de si mesmos De tudo isso acredito que este filósofo de Jesus, que não é muito diferente de Sócrates, logo tomará em suas mãos o governo de seu país e talvez estenderá suas doutrinas a outras nações Pois somos todos seres tristes que têm nossas dúvidas infantis Se alguém nos dissesse, vamos nos alegrar com os deuses, não hesitaremos em segui-lo É estranho, então, que o sofrimento daquele homem tenha se tornado dogma Aqueles homens querem encontrar um segundo Adonis Mas vamos confessar, como um romano para um grego, que se estivéssemos nas ruas de Atenas, seríamos surpreendidos pelo riso de Sócrates e esqueceríamos a xícara de cicuta, mesmo quando estávamos no templo de Dionísio Nossos pais, até hoje, não param nas esguínos das ruas, para comentar e falar sobre seus males e desfrutar, para um momento de alegria, da memória do triste fim em cujo caminho nossos grandes homens passaram Pôncio Pilatos Gritos e superstições do leste Minha esposa me contou sobre ele mais de uma vez, antes que seus inimigos o trouxeram à minha presença, mas ele nunca me preocupou Minha esposa é muito sonhadora, como todas as mulheres ramanas de sua casta Ultimamente, ele se entregou aos ritos e superstições do Oriente, que são muito nefastos para o Império Por mais que encontrem um eco no coração de nossas mulheres, à medida que o perigo aumenta, por causa de tais superstições, que podem causar nossa ruína O Egito morreu e seu poder foi eclipsado quando as queravenas dos árabes transportaram o único Deus de seu deserto O esplendor da Grécia entrou em colapso quando das costas da Síria Astarte partiu para ocupá-la, com suas sete donzelas Eu não conhecia Jesus antes do dia em que ele foi entregue a mim, como malfeitores e inimigos de seu povo e de Roma Levarão-no ao palácio com os braços amarrados com corda grossa Eu estava sentado no pavilhão quando ele veio até mim, andando com passos atléticos e firmes Ele parou diante de mim com a cabeça ereto Eu não posso lembrar ou imaginar o que aconteceu comigo naquele momento, de repente, tive um desejo oculto e excitante, mesmo que não houvesse justa causa em minha vontade, de deixar meu lugar e me prostrar diante dele Senti como se César tivesse entrado na minha casa, porque o que estava na minha frente era maior que a própria Roma Essa emoção me durou um tempo, depois disso vi na minha presença um homem modesto e simples, acusado de traição pelo seu povo Eu era seu governador e seu juiz Perguntei-lhe por que ele tinha sido trazido para mim, e ele não respondeu, mas ele olhou para mim Havia muita compaixão em seu olhar, como se ele fosse meu juiz e meu governador Os gritos e a excitação que as pessoas produziam lá fora podiam ser ouvidos, mas ele permaneceu em silêncio, sereno e calmo, e em seus olhos a simpatia foi refletida Eu saí e parou na escadaria do palácio, quando as pessoas me viram eles cessaram em sua excitação O que você quer com esse homem? Perguntei à multidão Queremos crucificá-lo, porque ele é nosso inimigo e de Roma Eles responderam em unísono Entre eles estavam aqueles que acusaram Ele disse que destruiria o templo Ele queria reinar Não queremos rei além de César Voltei para o salão pretoriano Havia o preso de pé, sozinho, com a cabeça ereto e seu olhar ereta Naquele momento fui agredido por um pensamento que tinha lido a um filósofo grego, a solitária é a mais forte dos homens E é verdade, naquele momento o Nazareno era maior do que todo o seu povo Eu não senti nenhuma compaixão por ele, porque ele era acima de tudo simpatia Perguntado se ele era o rei dos judeus, ele não respondeu Perguntei-lhe uma segunda vez Você disse que era o rei dos judeus E ele respondeu com uma voz suave e serena Você mesmo me proclamou rei, e talvez seja para isso que eu nasci, mas eu só vim para testemunhar a verdade Pense um pouco sobre este fato curioso, um homem que fala da verdade quando seu povo o leva a executá-lo Eu me armei com paciência, e respondeu em voz alta, como se estivesse falando comigo mesmo E o que é verdade, e de que adianta para os inocentes quando a mão do carrasco é erguida em sua cabeça? Então Jesus respondeu com firmeza e energicamente Nenhum homem pode governar no mundo, exceto pelo Espírito e pela verdade E você vê o Espírito? Você também vem do Espírito, mesmo que o ignore O que é o Espírito e qual é a verdade? Em um momento em que eu, por salvar o país e seu povo, por manter com ciúmes seus costumes e seus ritos, dou um homem inocente aprovação Nenhum homem, nenhum povo, nenhum império, desejará iludir o caminho da verdade se levar ao objetivo da perfeição Eu insisti em perguntar Você é o rei dos judeus? Você disse isso? Eu vim ao mundo a essa hora De tudo o que ele me disse, esta foi a única coisa que não estava no lugar Porque, como você sabe, Roma é a única que triunfou em todo o mundo Naquele momento, as vozes estrondosas da multidão inquieta encheram a sala Eu disse ao preso Vem comigo E parei com ele nos corredores do palácio Quando as pessoas o viram, gritaram tumultuadamente No meio daquela maré tempestuosa de pessoas agitadas, apenas esta condenação foi ouvida Crucificá-lo Crucificá-lo Devolvidei aos padres que me deram e lhes disse Faça o que quiser com esse inocente E se quiser, assistirei com soldados romanos No local eles o precederão Ordenei que este sinal fosse fixado na cruz Jesus, o Nazareno, rei dos judeus Sem dúvida, teria sido melhor, rei Jesus de Nazaré Eles o despirão e o crucificarão Ele poderia tê-lo salvo, mas isso teria incitado uma insurreição em todo o povo A cautela sempre aconselha o governante de uma província romana a aceitar pacientemente todas as dúvidas e superstições religiosas do povo derrotado Até agora eu ainda acredito que este homem era mais do que um insurrecionista As ordens que eu emiti na tragédia não eram da minha vontade Fiz isso por Roma Depois de pouco tempo deixamos a Síria E a partir dessa data minha esposa estava triste e melancólica Muitas vezes eu a vi andando por este lindo jardim com um rosto sombrio Como se uma tragédia estivesse se desenrolando dentro Então aprendi que ele sempre falou de Jesus para as damas de Roma Observe como o homem cuja morte eu tinha ordenado Retorna do mundo das sambras para se refugiar em minha casa Enquanto eu continuo até agora para perguntar das profundezas do meu ser o que é a verdade O que é verdade? É viável para o sírio para nos convencer na quietude de nossas noites Isso, na realidade, não pode ser Já que Roma deve superar os sonhos de nossas mulheres Bartolomeu em Éfeso Escravos e Paris Os inimigos de Jesus dizem que ele fez suas propostas aos escravos e aos reputados Incitando-os à rebelião contra seus chefes Dizem que sendo também dos plebeus e enquanto pedia ajuda para os de sua classe Ele tentou esconder sua origem Mas vamos falar agora sobre os acolhidos de Jesus e sua autoridade No início ele escolheu alguns companheiros por seu trabalho de pessoas do norte E todos eram livres, robustos, ousados e fortes no espírito Nos últimos 20 anos, eles surpreenderam o mundo por sua coragem Por sua vontade inabalável e por sua coragem, mesmo diante da morte Você vai acreditar, por acaso, que estes homens eram escravos ou repudiados Como podemos admitir que os grandes campeões e príncipes do Líbano e da Armênia, tão vaidosos de sua linhagem Partiram de sua hierarquia e poder para aceitar Jesus como profeta de Deus Acreditasse que esses nobres de Antioquia, Bizâncio, Roma e Atenas teriam sido enganados pela voz de um chefe escravo O Nazareno não estava com o escravo contra seu mestre, nem com ele contra ele Pois ele era um homem superior a todos os homens E os fluxos que passaram nos cursos de sua força, cantavam com dor e força ao mesmo tempo Se a nobreza está em proteção, Jesus, o Nazareno é o mais nobre da terra E se a liberdade constitui pensamento, dizendo e fazendo Ele seria o príncipe de todas as idades livres e de todas as idades Não se esqueça que na corrida apenas os mais fortes e mais rápidos alcançam louros E Jesus foi coroado por seus amigos e seguidores, bem como por seus inimigos, sem que eles soubessem E até agora ele recebe os troféus dos triunfos, das sacerdotisas de Artemis na sacristia de seu templo Mateus Jesus diante dos muros da prisão Uma tarde Jesus passou pela torre de Davi enquanto estávamos indo atrás dele De repente ouvimos parar para colocar as bochechas nas pedras da prisão e exclamar Irmãos do meu velho dia, minha alma é movida com a sua atrás dessas paredes E eu gostaria que vocês se libertassem dentro da minha liberdade E marchassem comigo e com meus companheiros Vocês são prisioneiros, mas não estão sozinhos Há muitos que andam pelas ruas largas, apesar de terem asas saudáveis Eles são como pavãos, eles batem mas não voam Irmãos do meu segundo dia, em breve o visitarei em suas prisões e oferecerei meus ombros para aliviar seus fardos Pois os inocentes e os criminosos não estão separados um do outro Eles são como os dois ossos do braço, que nunca se separam Irmãos deste dia, que é o meu dia Vocês nadarão contra a corrente dos pensamentos de seus inimigos e o prenderão Dizem que também nado contra essa corrente, e talvez em breve me leve até você, onde continuarei a ser um infrator entre seus infratores Irmãos de um dia que ainda não regão, essas paredes cairão e com suas rochas farão muitas formas de casas As mãos daquele cujo martelo é a luz e cujo burinho é o vento Quanto a você, você vai parar livre na liberdade do meu novo dia Assim Jesus falou e depois seguiu seu caminho Sua mão estava acariciando o muro da fortaleza até deixarmos a torre de Davi A angústia da morte é, na verdade, menos amarga do que a vida sem ela Os dias foram silenciados e calaram a boca quando sua voz saiu Apenas o eco que retorna à minha memória suas palavras permanecem Mas não a voz dele Um dia eu o ouvi dizer Vá para o campo em suas horas de saudade e saudade, e sente-se ao lado dos lírios, e você vai ouvi-los cantando para os raios do sol Lírios não tecem roupas para você, nem cortam madeira ou pedra para suas casas, mas cantam suas canções E quem trabalha à noite substitui suas necessidades e o orvalho de sua bondade molha suas pétalas Mais uma vez eu o ouvi falar assim Os pássaros do céu estão satisfeitos Seu pai os protege e os conta, assim como ele conta os cabelos em suas cabeças Nenhum pássaro deve cair aos pés do caçador Não escurecerá nenhum cabelo de suas cabeças ou cairá no abismo da velhice sem que tudo seja feito pela sua vontade Em outra ocasião, ele disse Ouvi você sussurrar em seus corações, dizendo É necessário que nosso Deus seja mais gracioso e piedoso conosco Que são filhos de Abraão, do que com aqueles que não o conheciam desde o início Mas eu lhe digo, o chefe do vinhedo que exige um trabalhador ao amanhecer, para trabalhar, e chama outro ao pôr do sol, pagando salário igual a ambos, está livre de toda censura Não é mesmo Pagar-te sua bolsa e de sua própria vontade É assim que meu pai abrirá as portas de seu palácio quando os povos vão vencê-los E ele vai abri-los para qualquer um de vocês, porque seus ouvidos gostam com o mesmo amor, tanto a nova canção quanto as canções antigas às quais eles já estão acostumados Em outra ocasião, ele falou assim Lembre-se dessas minhas palavras, o ladrão é um homem necessitado, o mentiroso é um homem medroso e o homem preguiçoso que é apreendido pelo guardião de suas noites, é pego pelo vigia de sua própria escuridão Quero que tenha pena de tudo isso Se eles baterem nas portas de suas casas, abram-nas e convidem-nas para a sua mesa, e se você rejeitá-las, você será culpado de qualquer ato que eles cometeram Um dia eu o segui, como vários outros, até a praça de Jerusalém, e lá ele nos contou a história do filho pródigo, e o do comerciante que vendeu tudo o que tinha para comprar Uma joia Enquanto ele falava conosco, os fariseus vieram trazendo uma mulher que chamaram de adultera Eles a colocaram no meio da multidão e, ao redor de Jesus, lhe disseram Esta mulher profanou o voto de fidelidade, cometendo adultério Jesus colocou a mão na testa da mulher pecaminosa e olhou para ela longa nos olhos Então ele se virou para os fariseus, e depois de observá-los gravemente, ele se curvou e começou a escrever com um dedo na areia, os nomes e pecados dos fariseus Enquanto escrevia, vi os acusadores partirem, um após o outro, derrotados Antes de Jesus terminar, só havia a mulher e nós deixados ao seu lado Ele olhou para o réu novamente e disse Você amou muito, mas aqueles que te trouxeram à minha presença adoraram muito pouco, e eles só te trouxeram para interferir em seus esquemas Agora vá em paz, não há mais nenhum acusador esquerdo E se você quer ser tão sensível que você está amando, me ligue, que o filho do homem não vai julgá-lo Fiquei espantado naquela época, sem saber se ele disse isso a ela, porque ele próprio não estava livre do pecado Desde aquele dia eu estudo, pesquiso e meditei Agora eu sei bem que um coração puro desculpa o homem daquela sede que o leva a águas putridas, e que só os fortes podem estender sua mão aos caídos E eu realmente digo que a angústia da morte é realmente menos amarga do que a vida sem ela Um homem rico Bens Jesus condenou os ricos Um dia eu perguntei a ele O que devo fazer, Senhor, para possuir a paz do Espírito? Ele me ordenou que entregasse meus bens aos pobres e os seguisse Como ele não possui nada, ele não sabe o que há em dinheiro e bens de segurança para a vida e liberdade pessoal, e respeito de fora e de dentro Na minha casa há 140 servos e escravos, alguns trabalham em minhas montanhas e outros direcionam meus navios para terras distantes Se eu o tivesse escutado, dando aos pobres meu dinheiro e todos os meus bens, o que teria acontecido com meus escravos e servos e suas respectivas famílias? Sem dúvida, eles teriam se tornado mendigos e como ele e seus acolitos, e nesse estado eles caminhariam pelas ruas da cidade e pelas galerias do templo Aquele bom homem não foi capaz de investigar o segredo em torno do ouro, e desde que ele viveu com seus sectários de caridade pública, ele acreditava que todos os homens deveriam viver como eles Aqui está agora este segredo contraditório, é dever dos ricos dar sua fortuna aos pobres, que eles devem possuir o copo e o pão dos ricos antes de serem recebidos por eles, em suas mesas É dever ou é digno do senhor da torre dar alojamento aos seus amigos sem antes ser nomeado dono e senhor da terra A formiga que guarda sua comida para o inverno, é mais saber que as cigarras, que um dia se alegram com suas canções e outra passa fome Um de seus capangas disse em praça pública No portal do céu, onde Jesus coloca suas sandálias, nenhum homem é digno de colocar sua cabeça Mas eu pergunto, no limiar de qual casa aquele e simples de coração poderia deixar suas sandálias, aquele que não tinha casa ou limiar e muitas vezes caminhava descalço Jesus, o piso Quero falar dele novamente, mas como Deus me privou da palavra, ele me deu em vez disso a voz e os lábios árduos E apesar de não ser digno da palavra perfeita, eu convoco meu coração para descansar em meus lábios Jesus me amava e não sei porquê Eu o amava porque ele levantou minha alma acima da minha cabeça e abaixou para profundezas insondáveis O amor é um mistério sacrosanto, aqueles que realmente amam não encontram palavras para definir seu amor Mas aqueles que não amam acreditam que o amor é um escárnio cruel Jesus chamou a mim e ao meu irmão enquanto trabalhávamos nos campos Eu era jovem, meus ouvidos só conheciam a voz do amanhecer Mas sua voz pôs um fim ao meu trabalho e inaugurou a era do meu amor e fascínio Para mim, permaneceu, desde então, andar sob o sol e adorar a beleza da hora Você pode aceitar uma sublimidade cuja sutileza impede sua manifestação Ou uma beleza cuja luz não atinge nossos olhos Você será capaz de ouvir em seus sonhos uma voz que tem vergonha de seu amor Jesus me ligou e eu o segui Naquela tarde eu voltei para a casa do meu pai para pegar minha segunda roupa E eu disse a minha mãe Jesus, o Nazareno, quer se juntar ao seu povo Minha mãe me ordenou Vá em seu caminho como seu irmão fez E eu segui Jesus Ele me deu suas ordens, mas só para me libertar Porque o amor é hospitaleiro e generoso com seus convidados Mas sua casa é miragem e zombaria para os desamarmados Quer que eu esclareça melhor os milagres de Jesus Somos todos um sinal milagroso do tempo E nosso senhor e mestre é o ponto médio desse tempo Mas ele não queria que ninguém soubesse Uma vez ouvi o paralítico dizer Levante-se e vá para casa Mas não diga ao padre que eu te curei O pensamento de Jesus não foi encontrado com os paralisados Mas sim com os fortes e os eretos Seu pensamento procurou outros pensamentos E os protegeu E seu espírito visitou outros espíritos E com este ato seu espírito alterou esses pensamentos E aqueles espíritos Que para o povo parecia um grande milagre Mas para o nosso senhor e mestre Era uma coisa simples como a respiração do vento cotidiano E agora vamos falar sobre outras coisas Um dia eu estava andando com ele em um pomar Nós dois estávamos com fome Assim chegamos a uma macieira selvagem Na árvore havia duas maçãs Jesus apertou-o com as mãos De modo que as duas maçãs caíram Ele levantou-los e entregou-me um Segurando o outro na mão Eu tenho meus dentes na minha E quando terminei de comê-lo Vi que Jesus ainda tinha a dele na mão Que ele estendeu para mim Dizendo Pegue e coma este também Recebi o envergonhado Mas a fome me levou a fazê-lo E enquanto caminhávamos por aí Observando seu rosto Oh! Como posso dizer o que vi nele? Eu vi uma noite em que as velas De um sonho inacessível para nossos sonhos Foram queimadas Um meio-dia em que os pastores Se alegram assistindo seu ritmo rebanho Uma tarde serena e um silêncio Confortável e charmoso Uma casa para refúgio do espírito E um sono pacífico E um sonho doce Tudo o que vi na cara dele Ele me deu as duas maçãs Eu sabia que ele estava com tanta fome Quanto eu E agora sei que me dando tanto Ele tinha satisfeito e satisfeito Sua fome Porque ele tinha comido e desfrutado O fruto de uma árvore desconhecida Eu gostaria de te contar outras coisas mais Mas como seria possível para mim fazê-lo Porque quanto maior o amor Mais difícil é explicá-lo ou defini-lo E quando a memória é muito carregada É direcionado para procurar as profundezas silenciosas Pedro O vizinho Um dia, meu rabino e mestre em Cafarnaum me disse Seu vizinho é o seu segundo eu que vive atrás das paredes Com compreensão mútua todas as paredes sucumbem E quem sabe se seu vizinho não é o seu melhor eu encarnado em outro ser Tente, então, amá-lo tanto quanto você É também uma manifestação do Todo-Poderoso Que você não conhece Seu vizinho é um campo em que a primavera de suas esperanças caminha com seu traje esverdeado Seus sonhos de inverno nele com os picos cobertos de neve Seu vizinho é um espelho em cujo rosto sua imagem alegre e triste é refletida Alegria e tristeza que você não sabe Ame seu vizinho como eu te amei Então eu perguntei a ele Como posso amar um vizinho que não me ama Que tem inveja e quer tirar o meu de mim E muitas vezes rouba de mim Quando você reza e enquanto seu servo joga a semente atrás de você Você para, talvez, para olhar para trás e afastar um pardal que desce até o chão Para aliviar sua fome com um grão de você Se você fizesse isso, você não seria digno da bênção ou riqueza da colheita Quando ele me disse que eu tinha vergonha de mim mesmo Mas eu não estava desanimado porque seu sorriso me fortaleceu Um sapateiro em Jerusalém Neutralidade Nunca o amei, mas também não o odiava Eu nunca ouvi a sua pregação Eu preferi ouvir sua voz melódica Que foi tão agradável para mim Tudo o que ele disse era ambíguo e incompreensível aos meus ouvidos e pensamentos Embora a música de sua voz fosse clara e sonora para mim Na verdade, se eu tivesse ouvido dos lábios do povo a limitação de seus ensinamentos Eu não teria sido capaz de diferenciar se Jesus era um amigo ou inimigo do judaísmo Dizem que ele era um vilão e um pico frágil em uma sementira frágil e atrofiada Um homem obtuso e bruto Dizem que só o vento penteou seu cabelo e que só a chuva lavou seu rosto e suas roupas Eles também dizem que ele era um louco e atribuem suas palavras à influência de demônios Mas este homem desafiou seus inimigos a lamentar E suas palavras continuam a incutir medo neles Pois nenhum ser humano pode parar diante dele Ele cantou uma melodia cuja ressonância ninguém será capaz de interromper Ela continuará a vibrar livremente de século a século Viajando pelos oceanos, carregando o eco daqueles lábios que a modulavam e do grande espírito que a gerou Ele era um estranho, sim, sim Ele era um peregrino que caminhava no caminho da casa sacro santa Foi um mensageiro que veio bater em nossas portas Ele era um convidado que veio de cidades distantes E que não encontrou entre nós alojamento realizado e generoso É por isso que ele voltou para o lugar que estava preparado para ele desde a criação do mundo Susana, vizinha Nazarena de Maria O jovem e o homem em Jesus Conheci Maria, mãe de Jesus, antes de me casar com José, o carpinteiro Naquela época, nós dois estávamos solteiros Maria tinha visões e ouvia vozes, e ela falava de servos celestiais que a visitavam em seus sonhos Os nezarinos tinham uma preocupação óbvia com ela e a observavam em suas idas e vindas Eles olharam para ela com doçura, porque sua testa estava alta e seus passos gritos, mas alguns disseram que ela era louca, porque ela agiu com total liberdade Eu a considerei como uma mulher adulta, apesar de sua juventude completa, porque eu vi um tempero de colheita em suas flores e frutas, já maduras, em sua primavera Ela nasceu e cresceu entre nós, e ainda assim ela tem estado em nossa aldeia como uma estranha do norte Em seus olhos havia sempre a surpresa do estrangeiro que nunca nos viu Ele também tinha o mesmo orgulho da velha Miriam que com sua irmã havia se retirado do Nilo para o deserto Mais tarde casou-se com José, o carpinteiro Durante sua gravidez, de Jesus, Maria costumava caminhar nos prados, e quando ela voltou ela trouxe em seus olhos uma beleza encantadora e uma dor profunda E quando Jesus nasceu, um amigo me disse que Maria disse à mãe Eu sou apenas uma árvore cujos galhos ainda não foram podados, mas observar este fruto Estas palavras foram ouvidas por Marta, a parteira Depois de três dias fui visitá-la Surpresa foi refletida em seus olhos, e seu peito estava exausto Ele abraçou a criança como a concha que valoriza sua pérola Todos nós amamos o filho de Mary e seguimos seus passos com olhos é morussos, porque a criança estava cheia de vitalidade As estações passaram e as luas se seguiram, e a criança chegou à puberdade Ele era alegre, ele riu muito Ninguém sabia o que aquela criança que parecia estranha à nossa raça seria Ninguém se atreveu a repreendê-lo, apesar do perigo a que ele era frequentemente exposto por sua tenacidade e destemor Ele jogou com seus companheiros de equipe, mas ele não poderia dizer-lhe se eles jogaram com ele Quando ele chegou aos doze anos, ajudou um cego a atravessar o córrego, e o levou para a estrada real O cego, grato, perguntou-lhe Quem é você, criança? Eu não sou uma criança, eu sou Jesus Quem é seu pai? Deus é meu pai O cego riu e acrescentou Você disse a verdade, meu filho Quem é sua mãe? Eu não sou seu filho, e a terra é minha mãe Então foi o filho de Deus e a terra que me guiou Eu vou levá-lo onde você quiser e meus olhos acompanharão seus pés E Jesus cresceu como uma bela palmeira em nossos jardins, e quando chegou aos dezenove anos ele já era um garçom muito galante e bonito como um veado Seus olhos estavam doces e cheios de temor do dia Sua boca estava sedenta por um rebanho no deserto em frente a um córrego cristalino Ele caminhava sozinho nos campos, enquanto nossos olhos e os das meninas de Nazaré o seguiam ternamente Mas na presença de seus próprios todos nos sentimos envergonhados E como o amor é modesto e vergonhoso diante da beleza Este é e sempre será o objeto e ponto de vista do amor E então ele foi convidado pelas estações para conversar nos jardins da Galiléia Muitas vezes Maria seguiu seus passos para ouvir suas palavras e neles para ouvir seu espírito Mas quando ela foi com seus amigos para Jerusalém Ela não o seguiu, porque sempre nas ruas de Jerusalém eles zumbavam de nós, os filhos do norte Mesmo que venhamos com o nosso presente para o templo Mary era tão delicada que não queria ser motivo de zumbaria do povo do sul Jesus visitou outros países do leste e oeste E apesar de não conhecer o país que ele tinha visitado, nossos corações o seguiram Enquanto isso, Mary esperou por ele sentado no limiar de sua Casa, sempre olhando para a estrada onde eu tinha que voltar para casa E quando Jesus voltou para casa, Maria veio nos dizer É enorme para ele ser meu filho, sua eloquência supera a inteligência do meu coração tranquilo Como, então, posso fingir que pertence a mim? Notei que Maria não podia acreditar que a planície gerou a montanha E na franqueza de seu coração não Ela notou que a saia da montanha era o caminho para o topo Ela conhecia o homem em Jesus Mas como ele era seu filho, ela não se atreveu a reconhecê-lo como tal Um dia Jesus foi ao lago para encontrar seus amigos os pescadores Mary sussurrou no meu ouvido Quem é o homem, mas aquele ser inquieto que surge da terra e do desejo e que está a caminho do céu Meu filho é um desejo que vem de longe, é todos nós levantando-se com nossos anseios pelas estrelas Mas meu coração me diz que sou a mãe dele É difícil para mim dizer-lhe mais do que o que foi dito sobre Maria e seu filho Jesus Mas mesmo que espinhos nascem no meu paladar, ou que minhas palavras vieram a você como um paralítico que rasteja Eu não posso deixar de dizer-lhe o que eu vi e ouvi O ano foi feliz e glorioso por seu frescor encantador Anemonas adornavam as colinas quando Jesus chamava seus apóstolos e lhes dizia Venha comigo para Jerusalém e vamos assistir ao sacrifício do cordeiro na Páscoa No mesmo dia, Mary veio à minha casa e disse Ele vai para a cidade santa Você vai querer me acompanhar para segui-lo junto com as outras mulheres E no momento fomos atrás de Maria e seu filho Ao longo dessa longa estrada até chegarmos a Jerusalém Onde fomos recebidos por uma multidão de pessoas na entrada da cidade Porque seus discípulos haviam anunciado sua chegada aos seus seguidores Mas Jesus deixou a cidade naquela mesma noite com seus amigos Disseram-nos que ele tinha ido para Bethany Na pousada Maria estava conosco esperando seu retorno Ele foi incendiado longe dos muros de Jerusalém e preso Quando descobrimos que notei que Maria não disse uma única palavra Mas em seus olhos a verdade oculta dessa dor prometida e aquela alegria futura Que todos vimos quando ela era noiva em Nazaré Tinha rapidamente se manifestado Maria não chorar Ela caminhou conosco como o espírito de uma mãe que não quer chorar pela alma de seu filho Sentamos agachados no chão Enquanto ela caminhava ereto pela sala E de vez em quando ela parava para olhar pela janela da lontanança Penteando o cabelo com as mãos Quando a aurora amanheceu Vimos ó de pé entre nós Como uma faixa que voa em um deserto sem legiões Choramos quando soubemos o que amanhã estava reservado para o filho dela Mas ela não chorou Seus ossos eram do bronze mais puro e sua força era de carvalho ruim Seus olhos como o firmamento Em sua amplitude e dimensão imprudente Diga-me se você viu uma calendria cantar antes de seu ninho de fogo despedaçado Você viu uma mulher cuja dor supera suas lágrimas ou um coração ferido subindo Acima de seu sofrimento Você não viu aquela mulher porque você não estava antes de Mary E porque a mãe transparente nunca teve você no colo dela Naquela hora serena Em que o espaço as ferraduras de silêncio batiam nos peitos daqueles que estavam em vigília João, o filho mais novo de Zé Bidi, entrou, exclamando, ó mãe Ah, Mary Jesus está partindo Vamos segui-lo Mary colocou a mão no ombro de João e eles saíram seguidos por nós Quando chegamos à torre de Davi, vimos Jesus carregando sua cruz e cercado por muitas pessoas Ele estava acompanhado por dois homens que também carregavam uma cruz cada Mary tinha a cabeça ereto, ele estava conosco ao lado de seu filho, firme Atrás dela caminhou Sião e Roma, ou seja, o mundo inteiro, para se vingar de si mesmo diante do homem livre e único Quando chegamos à colina, ele foi crucificado Eu assisti Mary, seu rosto era o de uma mulher de luto Tinha o aparecimento de terras férteis que dá às crianças infinitamente e enterrá-las com desdém Então, evocando a adolescência de seu filho, ele exclamou Meu filho que não é meu filho Ah, homem que uma vez habitou meu ventre, glória a sua força e sua coragem Eu sei que cada gota de sangue que flui de suas mãos será uma fonte que formará rios de nações Você morre nesta tempestade assim como meu coração já morreu no crepúsculo do sol É por isso que não vou chorar para você Naquele momento eu tentei cobrir meu rosto com as mãos, a fim de fugir e voltar para a minha terra no norte Mas naquele momento eu ouvi Mary exclamar Meu filho que não é meu filho O que você disse ao homem da sua mão direita para fazê-lo feliz em suas dores Tanto que já em seu rosto é desenhado apenas a sombra da morte E ao ponto que ele não pode removê-lo de seus olhos Você sorri para mim agora e esse sorriso me diz que você derrotou o mundo Então Jesus olhou para sua mãe e respondeu Oh, Mary, eu sou a partir de hoje uma mãe para John E dirigindo-se a ele Seja uma filha terna desta mulher Vá para o local de moradia dele e deixe sua sombra ser desenhada e cruze esse limiar em que eu sentei tantas vezes Faça tudo isso na minha memória Maria levantou a mão direita para Jesus Ele era como um âmbar de um único segmento E disse-lhe Meu filho, você não é meu filho Se isso é de Deus Então nos venda paciência e deixe-o nos dar o conhecimento da verdade E se for do homem Que Deus o perdoe por toda a eternidade Se for de Deus A neve do Líbano servirá como uma mortalha Mas se for destes sacerdotes e destes soldados apenas Meu manto cobrirá seu corpo nu Meu filho que não é meu filho O que Deus cria aqui não pode desaparecer E o que o homem destrói permanecerá construído e de pé Mas de uma forma que escapa ao raciocínio do homem Naquele momento O céu entregou a terra Como uma voz e um hálito vivo Mary também deu ao homem como uma ferida e um bálsamo Olha agora Acrescentou Maria Ele se foi A batalha acabou e a estrela deu sua luz A nave já chegou ao porto E aquele que estava deitado no meu peito Aparece hoje no espaço Mesmo na própria morte Ele sorri Ela venceu o mundo E tem o orgulho de ser a mãe do conquistador Maria partiu para Jerusalém Apoiando-se no braço de João O amado discípulo Ela era uma mãe cujas esperanças já tinham sido realizadas Quando chegamos ao portão da cidade Olhei para o rosto dele e fiquei enfeitiçado Se é verdade que a cabeça de Jesus estava naquele dia mais ereto e arrogante do que a de todos os homens A de Maria não era menos Tudo isso aconteceu na primavera Agora estamos no outono E Maria voltou para sua morada e vive sozinha De dois sábados meu coração era como uma pedra no meu peito Porque meu filho tinha me abandonado para ir em busca de um barco em Tyarier para os mares Ele me disse que não voltaria para me ver Uma tarde fui visitar Maria e a encontrei sentada em seu tear Mas ela não funcionou Ele estava contemplando Com os olhos fixos no horizonte Para a distância de Nazaré Saúde, ó Maria Venha e sente-se ao meu lado Respondeu ele Estendendo a mão para mim Para contemplar como o sol derrama seu sangue nestas montanhas Sentei-me ao lado dela para contemplar a paisagem Depois de um momento Ele disse Eu não sei quem o sol crucifica esta tarde Eu, no impulso da obsessão que me levou até lá, repeti Eu vim para o conforto Meu filho me deixou e foi para o mar Me deixando sozinha em casa Eu gostaria de confortá-lo Mas como alcançá-lo? Fale-me sobre seu filho e ele vai me confortar Eu vou te falar sobre ele Porque o que conforta você me traz maior conforto E ele me contou sobre Jesus Tudo o que ele era desde o início Ele não fez distinção entre seu filho e o meu Pois ele fez esta comparação Meu filho é um marinheiro como o seu Porque não entrega seu filho a saudade por horas assim como eu dei o meu A mulher será para sempre um útero e um berço Mas ela nunca será uma tumba Morremos para dar vida a vida Tanto quanto quando nossas mãos tecem os fios de uma roupa que nunca usaremos Vamos lançar nossas redes para pegar peixes que não vamos comer É por isso que lamentamos e lamentamos Mas em tudo isso reside nossa alegria e felicidade Foi assim que Mary falou Voltei para casa e, apesar de ter recusado o dia Fui altear para tecer o tecido que nunca usarei E a genteahi Tchau Obrigado.